Continuam em 2017 as ofertas da Toyota Tarpin em Blumenau, você não pode perder. Atenção em últimas unidades de Etio Sedan com preço do ano passado já emplacado para você. Isso aí, vem correndo aproveitar que são poucas unidades ainda de Etio Sedan com preço do ano passado. E continua em 2017 o ciclo Toyota com parcelas a partir de R$ 499. É isso aí, uma pequena entrada, parcela residual R$ 499 por mês. Dá para pagar ou não? Vem aqui negociar com o pessoal da Toyota Tarpin. Tem mais ainda, toda a linha está com o ciclo Toyota, você tem que aproveitar. O Corolla e o Etios estão com preço de nota fiscal de fábrica, isso mesmo. Corolla e Etios com preço de nota fiscal de fábrica baratinho para você sair de carro novo nesse 2017. Venha aqui para a loja, faça sua proposta e conheça o híbrido da Toyota. É o Prius. O Prius, dá só uma olhada. O Prius está com taxa de 0,99% ao mês. Esse carro é fantástico. Vem aqui fazer um test drive na Toyota Tarpin. Fácil de encontrar a loja em Blumenau, próxima à Rua da Coca. E o telefone aqui é o 3036-7878. 3036-7878. Vem para cá. Vem para cá. Transcrição e Legendas por Quintada